Música Meu companheiro me falou chorando, espere em Deus o nosso salvador Olhei pro céu e avistei, baixando o misterioso que esforçou a dor Pajou em terra, moça, boiadeira, estrela velhante, mudada, brincou Falou sonido no lindo sorriso, pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada, estrela velhante, ela revivou Quando a boiada entreguei em barretos, foi mesmo por conta da chegada Foi um milagre de Madalena, a pecadora foi santificada Um dia eu fui acordando, foi só o sonho da grande jornada Foi isso mesmo eu creio em Madalena, a pecadora foi santificada E será sempre minha protetora, porque minha alma já sente amparada Foi isso mesmo eu creio em uma coisa O que é isso?